Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 23 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então assista o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade TV. E o melhor de tudo, aqui é um único lugar que o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba leo utiha oficial. E bora estudar pessoal, começou o ano de 2018 aí, bora estudar porque a caneta é muito mais leve do que a pá. Então para ter um ano bom, vamos estudar aí para melhorar nossa vida, pois só estudando a gente consegue progredir. Vamos lá, o que interessa é a questão 23. Conforme a terminologia aplicável na contabilidade de custos, a aquisição de matéria-prima para utilização futura e o consumo de material secundário utilizado na produção são classificados respectivamente com Letra A, custo e custo. B, custo e investimento. C, investimento e custo. Ou D, investimento e investimento. Peço que vocês pausem o vídeo pessoal, tentem responder de acordo com o seu conhecimento em contabilidade e custos. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, está cansado de só estudar, quer descontrair um pouquinho? Conheça o canal Leo Utiha. Temos aqui vlogs, curiosidades, reacts e muito e muito mais. Paródia, empreendedorismo e educação financeira, jogos e muita diversão. Então inscreva-se aí no canal Leo Utiha. É muito fácil e é gratuito. Clica aí e inscreva-se já. E aí pessoal, tentaram resolver a questão inscreveram-se no meu outro canal Leo Utiha? Bom, então vamos continuar a resolução aí. Bora lá, né? Primeiro vamos ver o que a questão pede. E a questão pede para a gente identificar a alternativa que apresente corretamente a terminologia utilizada nas situações apresentadas no enunciado. E a gente vai usar a seguinte estratégia. Vamos começar identificando as terminologias utilizadas na contabilidade de custo e depois os diferentes momentos em que cada uma é utilizada. Primeiro vamos ver, segundo a terminologia de custo, o que significa gasto. E gasto é um valor desembolsado pela entidade para obter um produto ou serviço. Temos também na terminologia de custo a palavra investimento, que é um gasto efetuado em bens ou serviços que gerarão benefícios no futuro. Esses daí são reconhecidos no ativo como estoque e posteriormente vão ser consumidos na produção de outros produtos vendidos aí. Beleza, pessoal? Temos a terminologia de custo. E custo é quando a empresa emprega os investimentos e efetua outros gastos para a produção de bens. Despesa. São bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Temos a terminologia desembolso, que é o pagamento efetuado ao se adquirir um bem ou serviço. E a última terminologia é a de perda, que é o bem ou serviço consumido de modo involuntário ou anormal. Então, pessoal, vamos perceber o seguinte. Preste atenção que os gastos, as despesas e alguns tipos de custos, como energia elétrica da produção, por exemplo, são gás. A natureza e a destinação do gasto é que vai definir como que vai ser chamado. Por isso é importante saber distinguir muito bem a diferença entre eles. Agora que as terminologias foram detalhadas uma a uma, vamos ver um exemplo hipotético e como elas podem alterar ao longo do processo, pensando aí na contabilidade de custo. Por exemplo, quando uma entidade realiza a compra de insumos para a produção de algum produto, denominamos que este momento é um gasto. E quando este insumo é registrado no ativo da empresa como estoque de matéria-prima, então ele passa a ser um investimento. No momento em que a entidade retirar esse insumo do estoque e começar a produção do bem, ele passa a ser chamado de custo. E aí são acrescidos todos os demais custos necessários para a produção daquele produto, como por exemplo, mão de obra, energia elétrica, água, depreciação das máquinas e daí por diante. E após finalizada a produção deste bem, todos os gastos posteriores para a efetivação da sua venda são considerados despesas, como por exemplo, o frete da venda, a comissão, a propaganda e por aí vai. Então, analisando este exemplo que eu acabei de explicar e comparando com as duas situações apresentadas pelo enunciado, a gente vai verificar que a matéria-prima que será utilizada no futuro é um investimento e o material secundário utilizado na produção é um custo. Portanto, a alternativa correta é a letra C, de contadoras maravilhosas e lindas do meu Brasil e contadoras de gente boa do Brasil e também de ciências contábeis. Na dúvida, marca a letra C e seja feliz. Qualquer dúvida que ainda assim ficou, deixa aqui nos comentários. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade, para poder estudar para o exame de suficiência, concursos públicos e ser feliz aí na sua vida e ser bem-sucedido, mande um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com De lá você vai receber um catálogo com todas elas e também as formas de pagamento. Teorias, questões comentadas passo a passo, serve para o exame de suficiência, serve para os concursos públicos. O que você está esperando? Muitas e muitas pessoas já passaram o exame de suficiência apenas com o uso dessas apostilas, então vai lá e pede logo a sua. Também no final desse vídeo, pessoal, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal nem só de contabilidade a gente vive. No lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora e não esqueça de se inscrever. Feliz 2018! Feliz 2018! Feliz 2018! Feliz 2018! A CIDADE NO BRASIL